Música Suspeita de assassinar a mãe, menina de 11 anos escreveu sobre o namoro em seu diário. A gente vai até matar meus pais pra ficar juntinhos. O namorado da jovem, um garoto de 14 anos, confessou à polícia o crime, que ocorreu em 27 de outubro de 2022, em Vila Velha, Espírito Santo. Os dois teriam planejado o crime por cerca de uma semana. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque. Estamos aqui no Investigação Criminal hoje com dois grandes especialistas dessa área policial, criminal. O doutor Cristian Costa, nosso querido criminalista, criminólogo aqui. Muito bem-vindo, doutor Cristian, aqui conosco novamente. Doutor Alexandre Zakir, delegado de polícia. Tem anos de experiência na divisão de homicídios aqui de São Paulo. E a gente vai trazer o caso dessa menina de 11 anos. Gente, 11 anos, essa menina matou a mãe junto com seu namoradinho de 14 anos. Essa menina de apenas 11 anos planejou a morte da mãe e do padrasto. E escreveu em seu diário que logo após ela iria pra casa dos avós maternos e lá também mataria seus avós, pra que ela pudesse ficar com toda herança. Olha só. E poder viver um conto de fadas com esse seu namoradinho. Vale lembrar que esse crime aconteceu no dia 27 de outubro, agora de 2022, em Vila Velha, no Espírito Santo. Esse crime chocou o estado do Espírito Santo, mas chocou o Brasil também. Primeiro, pela idade dessa moça, dessa criança, na verdade. Apenas 11 anos. E você sabe o que o delegado nos conta e nos informa? Que a mãe dessa menina nunca, nunca, jamais se opôs a esses encontros que ela tinha com esse menino. Então, é lógico que ela não entendia aquilo como um namoro. Por que criança de 11 anos, gente, não namora? Eu estou errada, delegado? Olha, Carla, pra mim me assusta esse caso. Me assusta muito, me deixa chocado, perplexo. Durante a minha carreira, acabei atendendo diversas vezes homicídios envolvendo crianças como vítimas. Agora, crianças como autores, essa é a primeira vez que me deparo com uma situação dessa. criança, ela salta aos olhos a situação, ela incomoda demais. Você fica fazendo perguntas que fogem do padrão, porque não é natural. Não é natural. Diversas coisas não são naturais aí, ao meu ver, ao meu diagnóstico. Acho que é tudo muito estranho. Uma menina de 11 anos tem um comportamento desse. Eu acho que psicologicamente eu não sou capaz, não tenho competência, não tenho estudo, formação suficiente para poder fazer nenhum tipo de análise. O doutor Christian, com certeza, vai poder traçar um perfil com muito mais propriedade. Agora, do ponto de vista de um investigador, de alguém que é um profissional que trabalhou com isso, a gente fica chocado, Carla. É chocado de ver uma pessoa com tão pouca idade, com tanta crueldade já, carregando tanta crueldade. Tem um instinto tão predatório como uma criança dessa. O que me deixa muito preocupado, e agora não é a questão de culpar de jeito nenhum, criação, educação, porque infelizmente a mãe não está aí mais presente para poder explicar e contar nada do que pode ter acontecido e levado essa criança a um comportamento desse. Agora, eu tenho filhos, Carla. Você tem filhas. A gente sabe como você conduz a criação. Até perante a lei, até os 12 anos, a gente está lidando com uma criança. Eu acho que a gente não pode permitir que uma criança tenha vontades próprias a ponto de querer conduzir a sua própria vida. Isso me deixa muito preocupado ver que uma mãe não impedia um relacionamento dessa criança de 11 anos com um cara de 14 anos, que já é um adolescente. Tem uma distorção muito grande no meio dessa história toda. E os reflexos, eles, querendo ou não, a gente está vendo aí a tragédia. Então, quando você não tem uma participação intensa na criação dos seus filhos, quando você acaba querendo relevar, transigir demais com muitas coisas, a gente só tem certeza de uma coisa, de uma tragédia. Nesse caso, a tragédia extrapolou a minha capacidade de imaginar. Se você me perguntasse se eu imaginaria que fosse possível isso, eu até ler sobre o caso, Carla, eu jamais diria que entenderia como viável uma criança de 11 anos participar e arquitetar junto com um namorado de 14 o homicídio da sua mãe. Se você me dissesse que uma mulher de 20 usando a imaturidade e a paixão de um garoto de 14 conseguiria conduzir, eu acho que, diria para você, acho perfeitamente viável. Agora, o que me salta aos olhos nesse caso é que parece que a mentora de tudo, a grande articuladora de toda essa situação, parece que foi uma garota de 11 anos. E isso me choca. Por isso que é tão importante a presença do Christian, para que a gente possa tentar entender, né? Mas, conforme vocês muito bem nos explicam, esses perfis antissociais, e você me corrija se eu estiver errada aqui, doutor Christian, os profissionais só conseguem diagnosticar ou dar um laudo definitivo quando a pessoa fica maior de idade. É isso? Porque é uma menina muito nova para cometer uma atrocidade dessas, porque isso é uma atrocidade. É um caso que chama muito a atenção. Parece fora da curva, mas não é. Muitos adolescentes e crianças matam. Você falou corretamente. O diagnóstico de transtorno da personalidade antissocial e de psicopatia, eu não posso virar para uma garota de 11 anos e dizer uma psicopata. No entanto, alguns autores internacionais que entendem que a partir dos 7, 8 anos de idade, você consegue diagnosticar psicopatias em crianças. Então, você já pode dizer, é um psicopata. Nossa legislação, a forma que eu penso técnico-cientificamente, eu avalio criminosos há 22 anos, e já avaliei dezenas, 10, 11, 9, 12, 13, 14, 15, 16, Champinha tinha 16, muitos. Você vê a Fundação Casa, entre 12, a partir de 12, 13, 14 anos, em restrição de liberdade, temos estupradores, temos homicidas, temos sequestradores, temos adolescentes muito cruéis. Mas, do ponto de vista psicodiagnóstico, a gente não pode afirmar, você está corretíssimo, eu reforço isso, que é um antissocial ou um psicopata. Outra coisa, não é obrigada ela ser uma psicopata, ou ter, ser uma pré-condição, ou próprio transtorno de conduta, para ela fazer isso. Então, quando você não pode afirmar em adolescentes que tem um transtorno de personalidade ou psicopatia, você pode fazer uma outra coisa que a legislação permite, legislação técnico-científica. Quer dizer que essa criança, esse adolescente, tem transtorno de conduta. E no transtorno de conduta, você já percebe esse comportamento antissocial na vida, na escola, com parentes, com amigos, onde faz esporte, na rua. Ela já rouba, ela já é agressiva, ela maltrata animais, ela põe fogo nas coisas. São comportamentos já voltados para o transtorno de conduta. Bom, nós não avaliamos essa criança, nem o namorado de 14 anos. Algumas coisas, como o doutor bem colocou, saltam os olhos nesse caso. Primeiro, ela é uma criança de 11 anos que já tinha vida sexual. Já tinha um namorado antes, vida sexual, tinha 11 anos, estava com esse de 14 anos. Nós temos a configuração do estupro de vulnerável. São crianças de 14 anos para menos. São menos de 14 anos. Ela não tem compreensão legal de maturidade, do neurodesenvolvimento dela, da estruturação da personalidade dela, de entender ou de aceitar uma relação sexual. Ela já vivia isso. Então, a intervenção da mãe, eu concordo com vocês quando dizem não é normal uma menina de 9, 10, 11 anos. Ou seja, ela já teve namoros antes. Ela já tinha vida sexual antes. Então, para uma mãe, ok, as crianças podem fazer o que quiserem. Não. Há limites. A própria condução da formação moral, da formação ética de um indivíduo, perpassa pela frustração em aprender a ouvir ou não e não ser alimentado por aquilo que quer naquele momento, satisfazer suas vontades naquele momento. Então, uma criança ou um adolescente no processo educacional promovido pela própria família e pela sociedade tem que aprender a ouvir não. Parece que a motivação inicial, uma pré-motivação é a partir da narrativa que a mãe proibiria ou estaria proibindo essa relação ou não gostando dessa relação. Há um grau de frustração absurdo nessa criança e ela já tem uma estrutura cognitiva capaz de fazer planejamentos muito elaborados? Parece que sim. Nesse caso, parece que sim. No entanto, nós temos um garoto de um jovem de 14 anos também, um adolescente de 14 anos também. Esse garoto de 14 anos narra uma história e nós sabemos em investigação, em perícias psicológicas forenses que as pessoas dizem o que querem e nem sempre dizem a verdade. Então, quando eu faço uma perícia psicológica forense, eu não parto do pressuposto da verdade para a mentira. Eu parto do pressuposto da mentira para a verdade. Nosso cérebro é nosso maior advogado, é constitucional a pessoa não produzir provas contra si mesma. Então, tem ampla defesa, direito ou contraditório, isso é constitucional, ninguém pode produzir ou deve produzir provas contra si mesmo. Então, nós não sabemos efetivamente, nessa caixa preta da relação deles, o que aconteceu. Nós tivemos acesso a isso. Temos as informações pelo que cada um fala. Te montam um quebra-cabeça. Investigação de criminal profile, análise comportamental da cena do crime, a gente olha para a cena do crime, a gente olha para a narrativa, a gente olha para a estrutura psicodinâmica, para combinar tudo isso e ver se tem uma lógica. Se é uma cena de crime organizada, desorganizada, se houve um planejamento, o tipo de estrutura cognitiva das pessoas que executam aquele crime. Então, tem várias coisas acontecendo nesse caso. Bom, me parece que é um crime organizado. Se é um crime organizado, temos pessoas que não possuem doença mental para realizar. Então, é uma grande falácia achar que a doença mental seria a responsabilidade desses indivíduos. Eles teriam causa e efeito como responsabilidade primeira e imediata em função da doença mental. Hoje, nós sabemos que isso é um mito. Um transtorno de personalidade, não podemos, nesse caso, diagnosticar. Podemos falar em transtorno de conduta. É possível que ambos tivessem transtorno de conduta? Não é impossível. Não podemos afirmar também, mas não é impossível que o tivessem. Essa menina, tudo indica, foi encontrado um diário onde havia uma narrativa, havia uma preparação, quase um desabafo projetivo ali do que ela faria. Esse rapaz que namorava com ela narra que a ideia foi dela, que ela também esfaqueou. Obviamente, uma criança tem que ser ouvida no depoimento especial, uma sala especial, com um profissional da psicologia ou do serviço social, o profissional fica com um fonezinho no ouvido, juiz fazendo perguntas num momento muito específico do processo, não é na fase de inquérito, nesse caso, a não ser que seja delegacia especializada e poderia na fase de inquérito estar ouvindo essa criança. Então, não caberia nenhum depoimento especial, mas um primeiro recebimento e acolhimento dessa criança por profissionais da área. Me parece que no segundo momento foi feito isso e ela foi encaminhada. Por que eu estou dizendo todo esse passo a passo? Porque nesse passo a passo, desde o momento que ela foi recebida, ela foi apreendida, ela foi recebida na delegacia para entender o que aconteceu, narrativas e falas foram acontecendo ali e o delegado, os investigadores de muitos experientes foram ligando tudo, conversaram com o rapaz de 14 anos, não interrogaram, conversaram com ele e ele meio que contou tudo o que tinha acontecido. Quem havia planejado era a menina em função de uma série de narrativas e me chama muito atenção também, me perdoa estar me alongando tanto, mas é muito curioso tudo o que está acontecendo nesse caso, porque foi quase um crime perfeito. A mãe chega, como todos os dias, mas já havia um planejamento, os dois já estavam aguardando a mãe. Ela chama a mãe para o quarto dela, como uma filha chamaria qualquer mãe. Uma mãe jamais pensaria que poderia estar acontecendo algo ou que aconteceria algo. Essa mãe entra, na hora que essa mãe entra, ela é capturada, é feito um... Eles arquitetaram uma arapuca para a mãe e atacam a mãe com muitas facadas. A mãe, tentando lutar pela vida, a adrenalina sobe, ela tenta lutar pela vida, corre para o quarto dela, entra em luta corporal e corre para o quarto dela e eles atacando, e eles atacando, se tranca. depois ela vem falecer pela hemorragia, pelas múltiplas perfurações que ela sofreu. Não satisfeitos, poderiam se arrepender, poderiam recuar, poderiam... Chega, para... Não, vamos continuar o plano. Vamos esperar o padrasto chegar, a gente ataca ele, a gente desce correndo, dizendo que ele matou a mãe, não tem ninguém, viu, é a nossa palavra contra a realidade desses fatos, e seria o crime perfeito. Eis que o padrasto, com muita dificuldade, consegue se desvencilhar após um taco de beisebol na cabeça, ele fica quase que desacordado, mas não chega, perdeu os sentidos, ele continua consciente, entra em confronto corporal, com muita dificuldade no chão, é esfaqueado também, sobrevive e sai correndo. E tem um terceiro elemento ainda, essa menina começa a gritar que o padrasto matou a mãe, para os vizinhos ouvirem. Então, é um requinte, é uma sofisticação, a palavra sofisticação se enquadra muito bem nesse cenário. É um cenário sofisticado para uma criança de 11 anos, para um adolescente de 14 anos, que planejam, muito bem planejado, me parece muito bem planejado, dentro da maldade, dentro dos aspectos longes, dos aspectos éticos, morais, eles conseguem fazer um bom planejamento, segundo a percepção deles, de que teriam sucesso. E mais, olha, vamos matar meu pai e minha mãe de forma brutal, eles não envenenaram, eles não deram tiro, eles deram facadas. Então, a crueldade do ato, o requinte de crueldade do ato. E que não é fácil dar uma facada numa pessoa, e queria depois ir morar com os avós. Já planejando também, queriam matar os avós. Ou seja, temos aí, tudo isso se confirmando, observe que o que estamos falando aqui é a partir da narrativa de terceiros. Mesmo quando chega numa delegacia, mesmo perante o juízo, essa pessoa tem o direito de mentir. E muitas vezes, é só no ambiente penitenciário, que você vai entender efetivamente os fatos que aconteceram no passado. Então, a pessoa vem contando várias histórias, várias narrativas. A partir de algumas dessas narrativas, entendemos que pode ser o caso de um transtorno de conduta, de pessoas que agiram com extrema crueldade. Eu não consigo afastar o transtorno de conduta, nesse caso, em função do grau de elaboração desses dois. A organização da cena de crime, a premeditação. Toda vez que a gente planeja algo, nós temos uma parte do cérebro chamado lobo pré-frontal, onde estão nossas funções executivas. É exatamente ali que está o planejamento de presente e futuro. E eles planejaram muito bem. Perdão pelo alongamento. Imagina, isso é maravilhoso. O senhor adorou, Alexandre? Muito. O Christian é sensacional, é fantástico. E aí, antes da gente continuar, só vou pedir para eles soltarem aqui o mapa do Brasil, para a gente explicar para as pessoas onde fica essa região no Espírito Santo. Que é belíssimo. Exatamente. Vila Velha é belíssima. Então, vamos lá. Aqui está o mapa do Brasil. Aí a gente agora vai se encaminhar lá para o Espírito Santo. e a região ali de Vila Velha, aonde aconteceu esse crime tão brutal, tão bárbaro, né? Tão perverso. E aí eu vou aproveitar aqui, vou emendar, vou pedir o trecho 1, que é o perfil da menor. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Carla, veja só. Como eu disse, esse caso está assim, incompreensível da gente entender o que que levou a isso, qual é o mecanismo psicológico para isso. Primeiro, a menina é uma criancinha. Eu fui delegado de proteção à criança e adolescente por mais de 4 anos aqui no Espírito Santo. eu lidei com muitos e muitos e muitos casos de crianças e adolescentes vítimas. Então, você via adolescentes que não tinham entrado ainda da puberdade, você via crianças que já haviam entrado, e você via crianças que eram crianças e crianças que, até mesmo pela vivência social delas, já tinham em si uma maturidade daquelas forçadas, uma sexualização precoce, muitas vezes envolvimento com quadrilhas, tráfico de drogas. Então, a pessoa com um jeito de falar, por assim dizer, mais malandro, mais violento. Essa menina não, Carla. Essa menina é realmente uma criança. Fisicamente falando, é uma criança. Ela não entrou nem na puberdade, é pequenininha, magrinha, com voz infantil, jeito de falar infantil, e ela não tinha um linguajar ofensivo, nada. Eu usei essa expressão aqui já e, para mim, foi a que mais refletiu o que eu vi naquela menina. Parecia uma criança perdida no shopping. Parecia uma criança que os pais perderam no shopping e ela estava desnorteada. Alexandre, você que é delegado, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Em alguns países, no Brasil, isso não é permitido. As nossas leis dizem que se você é menor de 12 anos, você não cometeu crime algum. E se você é menor de 17 anos, você também não cometeu crime, mas cometeu um ato infracional. A questão toda é que, em alguns países, a gente vai pegar aqui os Estados Unidos, a própria Inglaterra, e a gente tem condenação, inclusive, de um menino de 6 anos por homicídio, porque eles entenderam que aquele menor sabia o que estava fazendo e fez porque quis, esse menino foi sentenciado. como é que você enxerga sendo delegado e essas nossas leis? Porque, conforme aqui o Dr. Christian expôs, expôs muito bem, existia todo um planejamento, existia um desejo, e é um desejo muito fútil. Eu quero dinheiro, eu quero ficar com dinheiro. Como se essa menor, que tem só 11 anos, pudesse ficar com o dinheiro da família, e ela também não entende que ela não pode dispor desse dinheiro. Mesmo que ela não tivesse pai e mãe, e no caso, ela ainda, inclusive, possuía pai, ela teria que ir para a guarda do pai ou dos avós, que ela também estava planejando matar. Digamos que ela perdesse toda a família, né? Eles precisam, o Estado vai ter que tutelar ela. Tutelar essa menina e até que ela tenha uma idade suficiente, ela vai poder dispor dos bens. É isso? Carla, você me coloca numa situação confortável para explicar rapidamente como o Brasil adotou a coibição da prática criminosa. Aqui, a gente pressupõe que o menor de 12 anos, ele não tem capacidade nenhuma, então, a capacidade de responder penalmente é absoluta, então, ele não pratica nem crime, nem ato infracional. entre os 12 e os 18 anos, até antes de completar os 18 anos, nosso código entende que ele pode praticar o que a gente chama de ato infracional. penal. prevista no código penal, se realizada por alguém que tem entre 12 e 18 anos, implica num ato infracional. Quem impõe uma pena mais branda, se praticado com violência, tem uma limitação de cumprimento de cumprimento de pena e esse é o modelo adotado por nós. E acima dos 18 você vai analisar ponto a ponto como os profissionais da área do conhecimento do Dr. Christian têm capacidade de dizer se eles têm capacidade de entender e querer agir e se comportar de acordo com esse entendimento. Isso acontecendo, ele é responsável pelo que fez, caso não seja, ele precisa ser tratado, mesmo que seja de uma forma compulsória. O que eu acho, Carla, é que a gente vive numa sociedade doente e a gente precisa tomar muito cuidado para fazer mudanças. A gente tem um histórico muito grande no nosso país dessa conduta. Eu fiquei assustado quando o Dr. Christian comentou que é até mais comum do que eu mesmo imaginei a prática de crimes por menores de 12 anos. Porque, afinal de contas, eu trabalhei 8 anos no departamento de homicídios. Eu fui abençoado, nunca tive que atender um local desse tipo. Agora, esse modelo é característica da nossa origem do nosso direito, da origem do nosso direito. Na Inglaterra, é diferente. Você vai analisar a criança. Eu acho que, pela nossa extensão territorial, a multiplicidade de conduta, hoje, o acesso muito fácil, muito rápido, a informação, a maturidade cada vez chegando mais cedo, eu acho que já comporta um momento de reflexão e a gente repensar algumas limitações impostas pela lei a responsabilizar menores. Eu acho que a gente pode já rever algumas coisas. Isso cabe ao nosso legislativo. A gente precisa trazer alguns questionamentos de novo. agora, com relação ao menor de 12 anos, Carla, eu fico muito preocupado. Isso me causa um espanto muito grande. Eu acho que a gente precisa rever algumas coisas, mas precisamos tomar muito cuidado também para não nos tornarmos uma sociedade sedenta de vingança. E isso me causa muita atenção para a gente poder tocar em dois assuntos aqui que eu acho que são importantes, inclusive porque o seu programa é um programa que lhe ajuda muito na educação. A gente precisa ter uma sociedade que entenda a importância da atuação dos seus entes representativos, das suas instituições, porque a vingança não faz parte do papel de uma sociedade civilizada. Então, se por acaso aquela turma, aquele grupo, aquela localidade resolvesse se vingar e fosse espancar e matar o pai, a gente teria a gente estaria diante de duas tragédias. Uma tragédia praticada por uma filha e um adolescente e uma outra tragédia praticada pela própria sociedade. Um linchamento. Um linchamento. E aí, eu trago a público a reflexão que a gente precisa confiar. As instituições precisam fazer por merecer, mas a sociedade precisa também saber cobrar e ter um momento seu de reflexão e não agir de inopino, de impulso, de uma forma, sabe, revoltosa e querer dar o troco porque a gente poderia ter cometido uma injustiça muito grande. E só para fazer uma observação, doutor, não é a área do conhecimento do senhor, mas eu digo, eu sempre defendi que eu acho que não existe crime perfeito. E se por acaso eles tivessem conseguido matar aquele pai, uma boa investigação, Carla, um trabalho bem feito de polícia judiciária, um trabalho bem feito por profissionais, eu já consegui identificar cenas de crime e refazer histórico do que aconteceu no local com muito pouco elemento. Porque, querendo ou não, uma facada ela vai acabar gerando sangue no autor, ela acaba tendo marcas no chão. Eu lembro até hoje que atendi um local uma vez na periferia daqui de São Paulo, onde o padrasto disparou acidentalmente um tiro de uma garruxa calibre 32 no olho de uma criança de seis anos de idade. E ele desesperado com aquilo, Carla, ele pega aquela criança no colo, corre pedindo socorro e se apresenta para a polícia. Me foi trazida a ocorrência como se tivesse sido ele o autor do homicídio. só que quando você reconstrói a cena do crime passo a passo você conseguia entender todos os detalhes colocados por ele com um bom interrogatório a gente soube explicar o que aquela arma fazia dentro do quarto onde ele morava, por que o tiro foi a queimar roupa, porque na verdade o quarto tinha um metro e meio de largura e o trajeto que ele fez correndo com a criança até dizer que encontrou uma pessoa e essa pessoa ajudou no socorro então você tinha marcas de sangue no chão num sentido depois uma poça um pouco maior depois as marcas em outro sentido indo até o carro onde foi socorrido e no caso desse doutor a polícia ela tem capacidade de fazer uma investigação e é por isso cara que a gente trata de uma forma muito séria essa abordagem e a gente faz essas reflexões aqui que é para sempre poder cobrar dessas instituições que são responsáveis pela persecução do crime essa atuação de excelência se a gente tivesse mais profissionais como o doutor Christian na área do conhecimento dele com a capacidade com a formação dele na nossa área de investigação na área da acusação do Ministério Público e a responsabilidade dos julgadores a gente teria uma sociedade que está tendo uma retribuição um pouquinho maior mais à altura das suas expectativas então eu acho que esse caso ele pode nos acrescentar muito apesar do seu drama e dos requintes de crueldade que foram apresentados ele pode nos ajudar a amadurecer enquanto sociedade você sabe né doutor Alexandre que a gente aqui vem advogando o doutor Christian tem um teste que é fantástico é fabuloso e que a gente espera que em breve esse teste aí esteja em todas as delegacias aqui de São Paulo e quem sabe do resto do país né porque ele ajudaria muito né na cena do crime mas depois eu vou deixar ele explicar de novo mais um pouquinho sobre esse teste permitam só linkar a observação do doutor a minha afirmação é a partir da narrativa da cabeça do agressor todo agressor que planeja um crime ele quer realizar um crime perfeito não que a polícia não seja capaz ou falharia caso eles tivessem conseguido de chegar na verdade muito longe da realidade a realidade nossa polícia trabalha muito bem às vezes a justiça atrapalha muito o próprio trabalho da polícia prende investiga prende esse indivíduo está lá aí ele fica lá fica a pouquíssimo tempo volta reincide criminalmente e a polícia faz o mesmo trabalho com a mesma pessoa então quando eu digo que seria um crime perfeito no planejamento deles bom te mata a mãe não te mata o pai e aí sai gritando os vizinhos prendem ele não vão acreditar nele vão acreditar seria um crime perfeito é nesse sentido que eu disse não dizendo que a polícia não seria capaz de chegar na verdade nos fatos era o planejamento até da própria Suzane a gente até estava aqui lembra na cabeça dela ela tinha feito todo o planejamento tinha até a nota de motel olha só como né tipo assim agora quem é que pega a nota de motel ela só não parou para pensar nisso mas ela tinha o álibi perfeito olha aqui não fui eu e eu que fiquei dentro de presídios por 15 anos entrevistando homicidas todos tinham um plano perfeito do menor para o mais grave de crimes em série serial killers etc todos tinham eles pensam vou fazer dessa maneira vou fazer dessa maneira e vai dar tudo certo e não dá você vê o criminoso em série seja o estuprador em série ou serial killer eles vão tendo algum sucesso tanto que são várias vítimas tem sucesso tem sucesso tem sucesso até que a polícia consegue conectar tudo e prender mas o Chagas por exemplo passou matando 15 anos matou 42 crianças até a polícia conectar tudo isso então na cabeça do agressor na cabeça do agente eles acham que fará um crime perpor isso o planejamento então quando você entrevista indivíduos que cometem crimes organizados eles juram na fantasia deles que será um crime perfeito já em crimes desorganizados de violenta emoção imposto descontrole etc não há a própria narrativa deles em ambiente penitenciário é de que eu simplesmente fiz eu não pensei mas os que planejam os crimes passionais os crimes de ódio de ex que perseguem a mulher eles acham que vão fazer de uma maneira muitas vezes mas realmente que bom que tem um bom trabalho da polícia judiciária da perícia da investigação que prova que eles estão errados e a gente defende muito aqui o trabalho da polícia em que cenário nós estaríamos a polícia o trabalho quem atua na área forense sistema penitenciário a sociedade critica muito mas ai de nós se não tivessem todos esses profissionais atuando em defesa da sociedade eu não imagino a gente estaria numa sociedade em estado de barbárie foi nesse sentido que eu queria dizer perfeito perfeito e eu achei fantástica a observação do senhor doutor Christian porque ela permite que a gente possa alertar os incautos que não existe o crime perfeito então os incautos por mais que planejem pensem duas vezes a gente advoga aqui que existe crime mal investigado e isso é uma verdade teve alguns programas aqui eu acho que eu estava até com o doutor apaginado aqui que eu virei para a câmera e disse se você acha que vai fazer um crime perfeito a polícia vai chegar em você alguns programas eu faço isso afirmo a polícia vai chegar vai chegar esse é o teu planejamento e não é só a polícia quando de novo chega nessa área de perfil criminal vai pegar e vai olha aqui não tem erro ela escreve um diário mas o que eu vou fazer eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois gostaria de ouvir a resposta dos dois um crime aconteceu um crime muito brutal um crime bárbaro um crime perverso só que aos olhos da lei essa criança não cometeu crime algum ela não é uma criminosa porque ela é uma menor de idade é uma imputável exatamente só como é que a gente explica isso para a sociedade inclusive do ponto de vista psicológico porque é lógico que a primeira resposta é para a família da vítima e vamos lembrar que a gente tem ali uma avó que perdeu a sua filha na mão da sua neta ou seja é uma dor que não tem tamanho a gente tratou aqui do caso da família Gonçalves aonde também a filha planeja a morte da mãe do irmão e do pai só que nesse caso ela é uma maior de idade então ela está indo a júri popular mas nesse caso dessa menina nada disso vai acontecer mas essa mulher perdeu a sua filha a sua neta cometeu um crime e a gente fala o que para a sociedade que fica ou seja ainda a polícia tem que trabalhar com dedos você vê o trabalho desse delegado a preocupação que ele tem porque qualquer coisa que ele faça pode inclusive voltar contra ele porque ela é uma menor apesar de ter feito tudo o que fez é muito difícil eu entendo as nossas leis eu entendo que jamais devemos agir de forma justiceira porque isso não cabe a nenhum de nós isso é péssimo a gente vai ter uma sociedade de bárbaros vai voltar lá para os vikings mas é muito difícil porque tem um crime e nada vai acontecer é isso como é que a gente que resposta que a gente dá para essa avó é uma tragédia a primeira reflexão é uma tragédia é um caso trágico nem tudo tem resposta nem tudo tem solução por isso que nós temos a evolução da sociedade evolução social evolução ética evolução dogmática evolução das leis adaptação das leis como o doutor falou temos que adaptar para menores temos ali a configuração do imputável do semi-imputável do inimputável onde o menor de 18 anos é inimputável mas é realmente há questionamentos então um indivíduo com 15, 16, 17 anos que cometem um crime bárbaro como foi o crime do champinha por exemplo há outros muitos champinhas espalhados de norte ao sul do Brasil temos um país de dimensões continentais algo que eu defendo ok uma premissa muitas pessoas dizem olha se diminuir a menoridade penal isso não adianta vai alimentar o tráfico de drogas nas prisões vão ser soldados do tráfico vão chegar vão ser manipulados esses jovens mas a minha premissa é outra muitos dizem olha é só de 3 a 5% desses jovens que cometem crimes graves ok então vamos a partir dessa premissa dessa afirmação vamos pensar nesses 3 e 5% então se eu tenho 5% efetivamente que cometem crimes de estupro crimes de natureza sádica e de homicídios ou seja eu concentro aqui nos 5% os outros 95% continua do jeito que está mas eu também não deixo a sociedade vítima e refém desses 5% não tem que colocar numa penitenciária de adulto você pode ter unidades especiais para esses perfis específicos desses adolescentes e vão cumprir a sua pena no tempo que for em unidades especiais então eu defendo para a gente pensar com mais carinho aí como o doutor falou a legislação perpassa pelo congresso nacional temos que pensar porque esses 5% criam um efeito de insegurança um efeito trágico na sociedade cometem crimes bárbaros repito crimes de homicídio crimes de estupro crimes de sequestro etc não é a maioria dos jovens então por que que esse grupo menor então vamos concentrar a legislação nesse grupo nesse caso temos um garoto de 14 anos que deu cometeu um crime de piqueirismo que são múltiplos múltiplas facadas ele teve ali um descontrole quantas facadas foram o nível dessas facadas será que foi a primeira vez que ele cometeu um crime então ela chega para um namorado de 14 anos mate meus pais e ele ok eu faço isso será que no histórico de vida dele não há outras coisas antes são perguntas não são afirmações são perguntas no histórico de vida dessa menina há outras coisas que aconteceram antes na escola na vida na família e ela foi evoluindo esse comportamento de maturidade criminal dela porque foi um ato criminoso independente da idade então são questões eles estão protegidos pela inimputabilidade pela percepção da inimputabilidade pelas questões legais então temos que pelo menos falar sobre isso a nossa fala aqui não vai mudar automaticamente as leis a consciência cultural de um país mas pode trazer reflexão para pessoas que serão capazes no futuro de modificar essas leis fica difícil fazer qualquer tipo de observação depois de uma abordagem tão brilhante quanto a que o doutor Cristian acabou de fazer Carla mas eu acho que concordo com o que ele acabou de dizer e acho que a gente precisa se socorrer de profissionais com gabarito como o do Cristian a gente precisa se socorrer de profissionais qualificados como ele para ajudar na discussão e na construção de uma legislação que possa dar à sociedade um pouco mais de alento diante de tragédias como essa que a gente acabou de ver hoje Sim, porque a sociedade fica perplexa não tem outra palavra porque um crime aconteceu e não é um crime qualquer é a mãe dessa criança eu sou mãe então você imagina você cuida você dá carinho você luta a maioria dos pais das mães eu daria minha vida para salvar a vida das minhas filhas então quando você imagina a figura daquela mãe sendo atacada porque é a última imagem que ela teve daquela pessoa que ela deu tanto amor isso é muito duro deve ter sido muito triste você morrer você partir desse mundo vendo essas últimas imagens porque é uma coisa é muito perverso entende? porque uma uma coisa você nem saber que tinha sido ela né? outra coisa é você ter certeza que foi ela e por quê? porque quando a gente escuta o que o delegado o doutor Marcelo nos conta né? e eu vou pedir até o trecho 3 ele diz ele conta uma mãe carinhosa amorosa né? presente né? a comunidade ali que convivia com aquela mulher falava isso ou seja não é que elas viviam né? tipo ah tinham brigas viviam em disposição eram tinham uma relação tanto quanto difícil até né? dentro das redes sociais a mãe postava fotos com a menina né? tinha um amor absoluto por ela deve ser horrível horrível para aquela família eu não consigo me colocar nos sapatos dessas pessoas né? e olha que a gente lida com esses casos há muitos anos e eu digo nossa não tem nenhum caso que vai me surpreender né? porque a gente vai já viu tanta coisa aqui mas eu vou te falar o caso dessa menina é chocante e aí eu vou pedir o trecho 3 por favor você quer ser membro do nosso canal? confira agora os níveis disponíveis para vocês lembrando que você pode evoluir sempre nível prata além de emojis e selos exclusivos você terá acesso a cenas extras vídeos só para membros e conteúdo antecipado e também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação nível ouro você terá direito a todos os benefícios do nível prata mais acesso a entrevistas ao vivo pelo youtube prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura nível platina além de tudo isso que já falamos você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento incrível né sendo membro você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês já escolha o seu nível e venha participar do nosso time na verdade Carla nós estamos tratando de uma avó de uma criança mas nós estamos esquecendo que se trata de uma mãe que teve a filha assassinada exatamente está em profundo então essa mãe ela está muito revoltada com a morte da filha e por tudo que a gente ouviu por tudo que a gente procurou levantar era uma mulher correta uma pessoa trabalhadora sem qualquer envolvimento com nada errado nós não estamos tratando Carla de pessoas envolvidas em crime seja essa criança seja a mãe seja o padrasto nós estamos tratando de uma família de classe média média baixa normal residente aqui no centro do município com um histórico absolutamente normal eu conversei com pessoas para quem esta vítima trabalhou por 15 anos então me falaram que era uma pessoa correta uma mulher honesta agradável o que nós temos da autuação em flagrante são informações de que esta mãe proibiria não gostaria do namoro da filha de 11 anos com esse garoto de 14 mas ouvindo pessoas próximas ela podia até não gostar do que é normal se você tem uma criança se você tem uma criança de 11 anos é natural que você não queira que ela namore neste momento ela não tem a menor maturidade exatamente então essa é a preocupação natural de mãe mas ela não impedia ela não impedia nós temos relatos até de que essa mãe levou os dois para tomar sorvete para comer uns churros então sabe nada é claro que o impedimento não justificaria uma atrocidade dessa mas pelo que a gente levantou nem esse impedimento ao namoro existiria quando a gente vê o que o delegado relata o que ele conta em relação a mãe dessa menina e a gente para para pensar onde foi que ela errou ela de fato errou é aquela discussão que eu até vou pedir para você falar mais um pouquinho digamos que mais lá para frente ela seja diagnosticada com algum transtorno antissocial a gente nasce com isso a gente já nasce com esse esse perfil com esse transtorno ou é algo que ele vai se desenvolver é genético o que o que que a ciência pode nos explicar um pouquinho porque muitas pessoas culpam essa mãe o que que ela fez de errado mas será que ela fez alguma coisa de errado não creio que seja uma culpa ou uma responsabilidade da mãe a criança fala que o pai abusou sexualmente dela mas é uma fala dela então imagine que uma menina que é capaz de criar um plano desse pode mentir com relação a isso também pode ser verdade estamos apenas analisando informações que nos chegaram de terceiros dentro da constituição do comportamento nós temos uma base social genética hereditária de memória filiontogenética nós somos frutos da nossa humanidade e a nossa humanidade evolui a 6 milhões de anos então comportamentos que nós temos hoje comportamento de homicídios de criminosos dos mais variados tipos eram comportamentos que a gente tinha mil, dois mil, três mil quatro mil, cinco mil dez mil anos atrás então são comportamentos que vêm se repetindo então nós tínhamos homicídios há dez mil há quinhentos anos semana passada hoje teremos amanhã como crimes sexuais também então todos nós nascemos com prerrogativas com componentes comportamentais que são repertórios comportamentais essas pessoas vão se ajustando a partir de motivadores específicos de crenças específicas de respostas emocionais específicas o aspecto moral específico porque o que nos freia além do nosso cérebro são os aspectos morais psicológicos das minhas crenças em relação aos dogmas que eu vivo é um conjunto é um quebra-cabeça tão complexo o comportamento mas sabemos que indivíduos com psicopatia por exemplo nascem não com a psicopatia instaurada mas com uma predisposição ao comportamento psicopático há alguns marcadores biológicos em relação a isso há marcadores em relação a transtornos da personalidade autores que combatem a ideia dos marcadores biológicos outros afirmam que é a principal explicação inclusive para o maior grupo de transtornos neuropsiquiátricos e neuropsicológicos como transtornos relacionados ao comportamento violento e criminal mas a gente pode pensar eu nasço com a psicopatia a maioria dos autores concordam inclusive eu concordo como pesquisador da área de psicopatia que você já vê comportamentos desde a infância quando você faz engenharia reversa de psicopata as maiores de idade aplicando escalas forenses específicas como PCLR que é uma escala para a psicopatia internacionalmente reconhecida também usada no Brasil que você faz a engenharia reversa da vida desse sujeito você encontra na infância dele o transtorno de conduta por exemplo eu estou dizendo que uma criança com transtorno de conduta ou déficit de atenção ou TDAH ou transtorno oposicionista será um psicopata em hipótese alguma no entanto repito a engenharia reversa quando você avalia esse indivíduo adulto e volta para a infância dele você encontra esse tipo de comportamento como você encontra algumas alterações neurofisiológicas no funcionamento do sistema límbico e pré-frontal dessa pessoa eles têm prejuízo no controle inibitório inflexibilidade e inflexibilidade cognitiva mas a inflexibilidade a falta de controle respostas agressivas e violentas não é exclusividade de um psicopata exclusividade do humano qualquer pessoa pode cometer qualquer crime independente de ter um transtorno ou não temos indivíduos um pouco fora da curva que fazem disso a sua vida a sua realidade por não ter afeto em relação ao outro então não projetam o amor no outro porque não tem dentro deles então o altruísmo que é uma base biológica que psicologicamente se torna a falta de afeto esse indivíduo não desenvolveu por isso que ele tem a falta de afeto é o que acontece no caso dela uma menina que planeja e executa não é só o planejamento o planejamento já seria terrível doutor mas não é só o planejamento Carla é a execução e mais o pós-execução o pós-crime ela começa a dizer que quem cometeu o ato foi o padrasto mentindo ali então o grau repito a palavra sofisticação aqui cabe muito dentro da cabeça desses dois são criminosos sofisticados com muita juventude dentro de um amparo legal da inimputabilidade são dois criminosos astutos que planejaram que bom que não tiveram sucesso como a ampla maioria praticamente a totalidade não tem de homicídios serão presos mas temos uma outra variante importante para concluir meu raciocínio que é cláusula pétrea na nossa constituição não termos prisão perpétua nem pena de morte e que bom por um lado que não temos só que o excelente trabalho que a polícia judiciária vai fazer esses indivíduos serão encarcerados e muitas vezes você vê uma pergunta o que que responde para essa avó é o que a gente responde para a sociedade qualquer indivíduo que comete um crime dessa natureza sádica terá sua liberdade novamente todos temos 920 mil presos hoje segundo dados do departamento penitenciário nacional desses 920 mil presos todos vão sair ah eu acabei uma pesquisa agora doutor Carla com pro meu doutorado com estupradores de vulneráveis alguém me perguntou mas essas pessoas que você avaliou você acha que vão cometer crime novamente eu digo eu acho minha pesquisa diz que vão cometer e eles serão soltos serão então esse indivíduo de 14 anos que cometeu esse ato ele vai sair vai há chances novamente sim então é uma sinuca de bico não sei como o senhor enxerga essa sinuca toda essa complexidade toda porque eles vão sair então não tem nós não temos tratamento penal nós não temos nem individualização da pena que é o artigo 5º da lei de execução penal não é cumprido o artigo 5º no Brasil nós não temos individualização da pena que seria o básico todos são misturados e a contaminação de perfis no ambiente penitenciário e todos vão sair e a nossa reincidência comportamental no Brasil é acima de 80% é muito alto né a reincidência é muito alta e aí eu vou pedir aqui o trecho 2 que é um trecho muito interessante que o delegado doutor Marcelo ele conta que essa menina hoje está num abrigo e ela tem agora a rejeição da família ninguém na família quer ficar com ela e essa criança agora essa menina ela está com os avós maternos é isso doutor até onde nós tivemos a última informação por parte do conselho tutelar ela estava abrigada ela estava em um abrigo para sua proteção e eu vou utilizar para você Carla a expressão que eu ouvi da própria família da menina nos dias que sucederam a esse fato falaram que não queriam haver nem pintada a ouro doutor doutor Alexandre Zakir como é que o que que acontece com essa menina ninguém quer a menina ela passa o que agora ela fica tutelada pelo estado é isso porque ela não cometeu o crime pelas nossas leis ela não cometeu o crime ela precisa ir para algum lugar ela precisa ser tutelada até a sua maioridade ela precisa ser cuidada até a sua maioridade e pelo que o doutor falou eu acho que não nos resta outra coisa a não ser pedir a Deus para que essa menina nesse período em que ela vai ficar sendo cuidada pelo estado que ela possa sabe criar freios internos para impedir que ela venha a praticar novamente atrocidades como essa que a gente está vendo aqui sob pena a gente outro dia ter que sentar aqui e discutir mais uma barbárie cometida por uma pessoa como essa a única coisa que eu faço de observação é o doutor tem ele exala competência ele exala capacidade o que nos falta às vezes é coragem então o judiciário ele precisa o ministério público precisa se socorrer de profissionais com a formação como o doutor Christian para poder nos casos em que você tenha um sujeito que é aos olhos da medicina da psicologia do estudo do comportamento humano considerado inimputável para que a gente possa fazer com que essa pena seja cumprida de acordo com o que a nossa legislação já prevê diante de casos de inimputabilidade o inimputável ele não pode ficar numa prisão porque ele pode inclusive contaminar outros que são imputáveis esse cara tem que ir para um manicômio judiciário para impedir esse sujeito de voltar a causar um mal social na proporção do que foi causado nesse caso por exemplo é não porque olha só olha o problema ninguém nenhum familiar quer ficar com essa menina ninguém e eu consigo entender perfeitamente porque você imagina se ela fez o que fez com a mãe que dava todo o amor e carinho você tem aí um problema muito sério e aí uma menina tão nova de 11 anos que recebia amor carinho atenção tinha ali acesso a absolutamente tudo que aquela família poderia oferecer dentro das suas condições financeiras fez o que fez essa menina vai para onde porque agora ela vai para um abrigo do Estado é isso você imagina se com tudo que ela já tinha ela criou esse planejamento aí tão sádico e tão macabro você imagina ela depois na tutela do Estado sem ter carinho sem ter atenção sem ter cuidados familiares porque eu acho muito difícil que alguém da família queira cuidar dessa criança não é isso então assim a gente tem aqui uma bomba ela é uma bomba uma bomba que em algum momento ela vai explodir explodir novamente exatamente novamente a gente só não sabe com que potência né porque ela explodiu agora e fez o que fez você imagina isso é aí que a gente começa a dar novos elementos para essa bomba e ela vai aumentando né ela vai se transformando porque ela vai crescer e vai crescer em que situação porque conforme você mesmo falou possivelmente ela pode vir a cometer novamente não é isso professor quando a gente fala em prognóstico conferência em avaliação prospectiva quando a gente tenta olhar para o futuro obviamente temos que fazer com responsabilidade e com ética não temos uma bola de cristal mas para você entender o que uma pessoa principalmente um criminoso vai fazer no futuro você tem que olhar para o passado dele então o passado dele vai te ajudar a entender manifestações comportamentais futuras se ele enfrentar estressores muito parecidos com aqueles que motivaram a ação criminosa no passado temos uma criança é possível um tratamento um acompanhamento para ela reescrever a história dela sim é possível e como psicólogo além de ser psicólogo criminal sou psicólogo clínico também sou terapeuta cognitivo acredito na flexibilidade de crenças eu acredito que essa criança merece uma chance de ser trabalhada terapêuticamente ser acolhida e trabalhada conheço o estado do Espírito Santo conheço os profissionais da área de segurança do Espírito Santo estive várias vezes lá atuando como perito ou dando aula sei da competência deles e tenho certeza que eles tomarão a melhor decisão em proteção acredite em proteção a ela também porque temos que protegê-la a ela dela mesmo e o trabalho terapêutico pode ajudar esperamos que sim para que ela consiga reconstruir a vida dela reconstruir as crenças dela e perceber o que ela fez o ato absurdo que ela cometeu o ato criminoso que ela cometeu em função mesmo da sua inimputabilidade e que ela possa olhar para trás no futuro e dizer foi um evento isolado da minha vida porque acaso de pessoas que cometem atos bizarros disfuncionais extremos e são atos únicos na vida nunca mais vão cometer aquilo é a minha esperança é o meu desejo que seja o caso deles bom gente eu agradeço esses dois profissionais muito competentes que vieram aqui conversar conosco tentar nos explicar um pouquinho o que aconteceu nesse caso que é muito triste que ainda passa por investigação deixa ali no Espírito Santo uma marca bastante complicada o Espírito Santo nesse último mês sofreu muito na verdade nesses últimos dois meses porque a gente também teve um ataque ali em Aracruz a gente precisa também repensar o que está acontecendo com esses adolescentes com essas crianças porque não importa se é um se são dois se são três não deveríamos ter nenhum essas essas pessoas tão jovens com esses desejos tão perversos tão cruéis de matar seus pais de matar qualquer um aleatoriamente pelo simples desejo de matar porque apesar dela dizer aqui que ela queria o dinheiro e queria viver com esse menino ali tinha o desejo de matar e é um desejo é muito triste é muito triste enfim mas eu agradeço vocês vou deixar aqui as redes sociais dos nossos queridos amigos e especialistas aqui do doutor e professor Christian Costa vai ficar aqui as redes sociais não deixem de fazer os cursos o doutor Christian oferece cursos sensacionais nessa área e breve teremos mais cursos não é isso? 2023 vamos ter novidades vai estar com a agenda cheia vou deixar aqui as redes sociais aqui do nosso amigo delegado doutor Alexandre Zakir também que é um homem bastante empenhado nessas nossas questões criminais e de justiça aqui no estado de São Paulo e eu sei também que teremos em breve boas notícias quem sabe no Brasil inteiro não é não? verdade novidades novidades muito boas vamos aí trazer junto com o doutor Alexandre casos emblemáticos casos que são entruncados da justiça mas a gente conta as novidades mais para frente gente fica aqui também as nossas redes sociais o nosso e-mail que é op.medialento.com.br se vocês quiserem entrar em contato com a nossa produção ela está sempre aí de portas abertas se vocês quiserem mandar sugestões de casos a gente está tentando trazer todos os casos mas é muito difícil porque infelizmente as pessoas não param de cometer crimes né? é uma tristeza mas é uma realidade bom muito obrigada e a gente se encontra na próxima semana e aí e aí